Olá pessoal, aqui é o Gustavo Virgílio, espero que estejam todos e todos bem. E nessa nossa nova aula de animação 2D digital, a gente vai fazer uma transição de software. Até então, a gente trabalhou com o Krita para fazer pintura de cenário, layout, animação 2D tradigital. Agora, a gente vai partir para um programa que é vetorial. Ele tem as características de animação e desenho eminentemente vetoriais. E ele é o Blender. O Blender, para quem ainda não conhece, é um programa conhecido por ser de 3D digital. Mas fazendo aí uma ponte, lá com a nossa primeira aula, em que eu falei sobre essas dificuldades terminológicas, de definir o que é 2D, o que é 3D, onde está a transição de um para o outro. Então, não faz muito sentido a gente fazer essa divisão muito arbitrária, de que um programa é 3D ou 2D. O próprio Blender, na tradução do nome, o Blender liquidificador, ele tem nessa ideia do nome, a noção de que as coisas são misturadas mesmo. O Blender, ele permite fazer animação 2D, permite editar vídeo, fazer composição, efeitos visuais. Antigamente, ele tinha até um módulo de um mecanismo de jogo, que dizem que deve voltar no futuro. Mas então, essa fronteira entre o que é 2D e 3D, ela fica mais borrada num programa como o Blender. E ele é um programa muito poderoso, e aí a gente vai ver algumas das funções dele. A primeira das coisas que eu vou fazer é uma introdução ao Blender, ao funcionamento da interface, os atalhos mais importantes, e como navegar na ferramenta. Então, caso alguém já conheça o Blender, eu vou deixar na descrição do vídeo a temporização, para que vocês possam avançar para outra parte, onde eu trato de como fazer o desenho digital mesmo. Então, depois dessa primeira parte, a gente vai ver a criação do desenho vetorial no Blender, como funcionam as camadas, objetos, efeitos e modificadores. E, por fim, a gente vai trabalhar com duas coisas. Uma, a gente vai fazer a animação quadra-quadro, interpolação, e uma animação por deformações. Vai ser bastante coisa que a gente vai ver. É um volume razoável de informações. Eu vou buscar ser o mais claro possível, e nas próximas aulas eu vou repetir algumas das coisas que eu estou trazendo nessa aula, justamente para facilitar a memorização de vocês, porque eu tenho consciência de que é muita informação para um vídeo só. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, sigam o vídeo, e caso haja dúvida, me perguntem, mas eu vou fazer também questão de repetir algumas coisas. Bom, então, entrando aqui no Blender, essa aqui é a cara dele quando a gente abre pela primeira vez, tá? Eu estou aqui na versão 2.91. Caso alguém ainda não tenha baixado, eu recomendo que navegue até o site Blender.org, que vai ser possível baixar a mesma versão que eu estou utilizando aqui, tá? E o Blender, ele funciona da seguinte forma. Ele permite que a gente crie algumas cenas com pré-definições. A gente tem aqui a geral, que é para animação 3D. A gente tem uma configuração para 2D, uma para escultura digital, uma para efeitos visuais, para edição de vídeo, e assim por diante. Eu vou demonstrar primeiro, tá? Antes da gente entrar no modo 2D, para ver como funciona a lógica da interface e como a gente vai navegar pela ferramenta, tá? Vocês podem ver aqui em cima os atalhos e botões do mouse que eu estou pressionando. Eu recomendo que se alguém estiver usando uma mesa digitalizadora, configure nas opções da sua mesa, uns botões da caneta para agir como botão do meio, tá? Porque isso vai facilitar muito a navegação de vocês. Então, aqui no Blender eu tenho essa primeira janela aqui, que é a nossa janela principal, é a janela de 3D Viewport, ou a visualização 3D. É aqui que a gente vê a nossa cena 3D. Então, nós temos, num ambiente 3D, uma simulação do que seria um estúdio stop motion, né? Então, nós temos uma câmera, nós temos uma lâmpada e nós temos objetos tridimensionais que são malhas 3D. Nós temos aqui esse eixo rosado, que indica aqui, ó, o eixo X. Nós temos o verde, que indica o eixo Y. Nós não temos aqui demonstrado um eixo azul. É possível habilitar isso também, mas seria o eixo Z, que é o cima e baixo. No Blender, então, o eixo X é esquerda e direita. Y é para trás e para frente e o Z para cima e para baixo. Para navegar nessa cena aqui, vocês devem ter percebido que eu estou clicando com o botão do meio. O botão do meio permite eu navegar por uma janela. Eu posso navegar por essa janela ou clicar com o botão esquerdo aqui também. Isso aqui me permite navegar por ela ou ver, por exemplo, a partir do eixo Z, a partir do eixo X e a partir do eixo Y, a visão frontal, lateral e de topo. Isso aqui a gente também vê com os atalhos do teclado numérico. O 1 é visão frontal, o X, a visão lateral é número 3, e o Z, visão de topo é o 7. Mas é o teclado numérico, aquele teclado que é mais comum a gente ver em desktop, aquele teclado lateral do lado direito, que a gente digita só os números. Não são aqueles números acima das letras. Caso alguém esteja usando um notebook, um laptop, que não tenha aquele teclado, é possível configurar aqui no menu Editar, Preferências, na seção Input, aqui emular o teclado numérico, que daí sim os números do teclado no laptop vão fazer isso. Então, ao pressionar 1 eu vejo a visão frontal, 3 a lateral, a 7 a de topo. Depois da gente ver isso aqui, então, a gente pode ver que eu estou navegando com o zoom. O zoom é CTRL e botão do meio, ou a minha rodinha do mouse, ou mesmo se eu clicar aqui nessa lupa e arrastar. O movimento de pan lateral eu faço com SHIFT e botão do meio, ou clicando na mãozinha aqui do lado. Por fim, eu posso alternar a vista geral da vista da câmera, ao clicar aqui na câmera, ou o número 0 também faz isso. Isso aqui é o mais básico para a gente navegar no Blender. Isso aqui eu vou repetir sempre que nessas... Além disso, numa cena 3D a gente trabalha com vários objetos. Então, esse cubo é um objeto, essa lâmpada é um objeto, essa câmera é um objeto. A gente seleciona eles ao clicar com o botão esquerdo normalmente. E vocês devem perceber que aqui do lado direito, a gente tem uma janelinha. Essa janela aqui se chama Outliner. Ela permite ver os objetos da nossa cena. Isso aqui é útil para a gente organizar assim. Então, por exemplo, se eu seleciono esse cubo aqui e eu pressiono o atalho Shift D, que é de duplicar, Shift D, eu duplico esse cubo aqui, vocês podem ver que agora eu tenho dois objetos chamados cubo. Um cubo e um cubo 001. Se eu fizer duplo clique, eu renomeio isso aqui, ou se eu selecionar e pressionar F2, eu renomeio também. É importante a gente renomear para não se perder na nossa cena. Se eu selecionar o objeto e pressionar X, eu apago ele. E para cada, na maioria dos objetos, a gente tem modos diferentes de trabalho. Então, eu tenho aqui o modo objeto. O modo objeto permite eu transformar esse objeto. Então, eu tenho aqui algumas ferramentas. Mover, girar e redimensionar. Eu posso usar a ferramenta aqui e clicar nesse gizmo. Então, eu posso mover no eixo Z, X e Y. Eu posso girar também nesses eixos. E posso redimensionar. Mas eu prefiro fazer uma outra coisa, que é usar atalhos. Eu vou pressionar Ctrl Z algumas vezes aqui. Vou voltar para a minha perna de seleção. E olha só, se eu pressionar G de Grab, em inglês, G, eu movimento o meu objeto. Se eu pressionar Z, eu restrinjo esse movimento no eixo Z. X no eixo X e Y no eixo Y. Mesma coisa, se eu pressionar R para cotacionar. Então, R e Z eu giro no eixo Z. Se eu pressionar X, eu giro no eixo Y. Y e Z em cada um das letras para os seus eixos. Quando eu estiver satisfeito, eu pressiono Enter para confirmar. S é a mesma coisa. S e X. Eu redimensiono só no eixo X e Enter. A gente também pode fazer essas transformações por valores precisos. Então, por exemplo, se eu pressionar R, Y e 45, eu girei em 45 graus. Se eu pressionar G, Y e 1, eu movimentei ele no eixo Y um metro. E S e 0.5, por exemplo, eu diminuo, né? Eu divido pela metade aqui o tamanho desse objeto, na escala. Agora que a gente já sabe como funcionam esses atalhos básicos, a gente também tem o trabalho com modos. A gente está aqui no modo objeto. Eu posso entrar no modo de edição. Vocês podem ver que cada objeto vai ter vários tipos de modos de trabalho diferentes. Esse modo objeto permite que a gente altere essas propriedades básicas do objeto. Mas existe um modo específico, especial também, chamado modo de edição. O Edit Mode. O atalho para entrar e sair dele é Tab. Então, ele é tão útil e frequentemente utilizado que a gente vai usar essa tecla de atalho para entrar e sair dele. O modo de edição permite a gente entrar na construção, nos elementos que constituem esse objeto. No caso aqui, eu tenho uma malha tridimensional formada de vértices, arestas e faces. Então, eu consigo modificar esses elementos. Então, não vou entrar em modelagem 3D aqui agora, mas então, o modo de edição de um cubo permite a gente modificar a estrutura interna desse cubo. Tab, eu volto para o modo de edição. Certo? A gente vai ver que isso também, como todo objeto da cena, toda cena 3D é composta por objetos, eu vou excluir esse objeto aqui e eu posso acrescentar via Shift A ou aqui no menu Adicionar, Shift A, eu acrescento vários tipos de objetos. Malha 3D, curvas, texto, objetos vazios, luzes, câmeras. E nós temos aqui, olha, um objeto que vai ser um tipo de objeto especial para a gente, para a gente trabalhar com animação 2D, que é o objeto Grease Pencil. O objeto Grease Pencil é um objeto que é feito de desenho. Então, se eu acrescentar um macaco, por exemplo, ele vai ter aqui já um desenho bidimensional desse macaco. Eu posso excluir o objeto, via Shift A eu acrescento outro, uma linha vazia. E essa linha vazia, ela é útil porque o Blender já cria para a gente algumas configurações para desenhar mais. Então, se eu volto para a minha vista da câmera, olha só, com o meu objeto Stroke, o meu objeto do Grease Pencil selecionado, eu tenho outros objetos, outros modos de trabalho. E um deles aqui se chama Draw. Quando eu entro nele, olha só, eu consigo desenhar mais. E é isso aqui que a gente vai usar para animar a nossa cena 3D, certo? Só para finalizar a nossa visão aqui do Blender, nós temos essa outra janela, essas duas janelas extras. A gente viu o Outliner, a janela 3D, essa janela aqui é a janela de animação. Então, a gente controla a reprodução, o frame final e o frame inicial, o inicial e final. E aqui a gente tem uma outra janela, que é a janela de propriedades. Essa janela é muito útil, tá? Eu não vou passar por detalhes delas agora, mas é importante só que a gente lembre que essa janela tem o seguinte. A primeira aba são as opções de ferramenta, igual no Cripto. Então, ela vai ter aqui as propriedades da ferramenta selecionada. E daqui para baixo, a gente vai ter as propriedades da nossa cena 3D. Essas abas aqui vão do mais geral para o mais específico. Então, a primeira delas, você vai cuidar das questões mais amplas da nossa cena, que são a renderização. Que tipo de processamento de imagem vai ser feito para gerar o que está sendo desenhado aqui. Então, a gente tem aqui o mecanismo de render. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas, na segunda camada, a gente vai chegando mais específico, até a parte mais específica que é aqui embaixo. Então, aqui a gente tem as dimensões da cena, a gente controla aqui o tamanho da nossa câmera. Então, a gente tem uma câmera em Full HD, com o frame inicial e final, a taxa de quadros por segundo, aonde a nossa cena vai ser salva quando a gente renderizar. Então, eu posso escolher uma pasta aqui, eu posso colocar lá na minha área de trabalho para renderizar as imagens em PNG ou escolher um outro formato de imagem. E olha só, no último vídeo, a gente viu o FFMPEG como opção para exportar um vídeo do Trita. O Blender já tem o FFMPEG embutido. Se a gente escolher a opção FFMPEG, e na hora de renderizar a nossa cena, a gente renderiza já um vídeo diretamente. E a gente pode escolher aqui na codificação, olha só, se vai ser um tag 4, a VI, o time, o codec, se vai ter som, se não vai ter. Então, a gente vê isso aqui. Depois, a gente trabalha com as camadas de renderização, que são uma parte muito específica, bastante utilizada para 3D e composição digital. A gente vê as propriedades da nossa cena. Então, a gente tem as unidades de medida, por exemplo, por padrão já vem aqui metros e graus, então, a gente não vai mexendo aqui mesmo. A gente tem a propriedade do nosso mundo, que no caso aqui, ele tem a cor de fundo. A gente vai ver daqui a pouquinho que essa cor de fundo, ela pode ser alterada. Se eu quiser colocar aqui um fundo branco, a gente pode fazer isso aqui. Logo em seguida, na próxima aba, a gente tem as propriedades do nosso objeto. Então, olha só, eu consigo movimentar esse objeto por aqui também. Eu posso colocar o nome dele também aqui. Então, são as propriedades gerais do objeto. Aqui, a gente vê os modificadores do objeto. Então, entre os vários modificadores possíveis, a gente vai vê-los em detalhe nos próximos vídeos, a gente tem várias coisas, como, por exemplo, o Build. O Build, ele é um modificador que ele permite animar o desenho à medida da mesma forma que ele foi desenhado. Então, a gente tem outros modificadores aqui que eles atuam sobre o nosso desenho sem transformá-lo em sua origem. Ele é não destrutivo. Então, por exemplo, eu posso criar linhas novas, aumentar o de um mês à distância, que esses modificadores são aplicados no nosso desenho. Nós temos efeitos. Por exemplo, eu posso desfocar algum efeito, um elemento, posso criar uma sombra. Isso aqui vai ser visível apenas na renderização. A gente pode usar simulação física. Isso aqui é mais indicado, né? Mais utilizado para formas tridimensionais. Nós temos constraints, que são restrições, são muito úteis para a criação de rings. E aqui embaixo, nós temos duas últimas propriedades que a gente vai usar bastante para desenho. Nós temos aqui as camadas. Então, o outliner não é equivalente às camadas do clipe. Isso aqui é uma distribuição de elementos na cena 3D. No caso de elementos que são desenho, aí sim a gente tem as camadas funcionando igualzinho no clipe. Então, por padrão, o blender já traz aqui uma camada para linha, uma camada para preenchimento. Tem aqui os modos de mistura. São menos modos de mistura, mas eles são bastante úteis. E depois das camadas, onde a gente vê aqui, por exemplo, aqui a gente controla a máscara. Igualzinho a gente faz lá no Krita. Então, a gente controla como os objetos vão se comportar. Eles vão herdar a transparência do anterior ou não. Aqui a gente controla o onion skin, a visibilidade e se ele está travado ou não. A gente pode criar ou apagar camadas. E aqui embaixo a gente vê os materiais dos nossos desenhos. Diferentemente do Krita, em que a gente trabalha com cores bitmap, no blender, essas cores são por referência. Então, eu desenhei tudo isso aqui com a cor preta, que é essa cor chamada black 001. Só que essas cores no blender são vetoriais. Elas são usadas por referência. Então, eu posso alterar essa cor aqui, depois de desenhar. Isso aqui a gente cria uma biblioteca de cores que a gente pode, então, aplicar aos nossos objetos. Então, eu posso excluir uma cor e aplicar esse objeto a uma cor azulada, por exemplo, ou uma outra cor já definida. A gente vai ver isso aqui em mais detalhes. Então, com isso, pessoal, eu encerro a apresentação do blender. E agora a gente vai ver como fazer desenhos. Para isso, eu vou aqui no menu arquivo e vou criar um novo arquivo do blender. Em vez de criar um geral, eu vou criar um 2D, uma animação 2D, que o blender vai reconfigurar a nossa janela para já tornar a interface mais apropriada para o desenho animado. Ao fazer isso, eu não vou salvar a minha cena. O blender já vai entrar aqui, ele vai criar uma visualização em que o meu plano de fundo vai ser branco, ou aquele meu mundo que eu olhei aqui, ele vai ser branco. E a gente já vai conseguir desenhar as nossas coisas aqui assim que a gente quiser. Então, o blender já vai estar aqui com as camadas visíveis. Ele vai ter uma camada de linhas e uma camada de preenchimentos. Nós estamos aqui no modo desenho e na ferramenta de desenho. Então, para desenhar, basta eu rascunhar alguma coisa aqui. Acontece que a gente tem algumas propriedades úteis. Por exemplo, eu estou utilizando aqui, estou escolhendo aqui o material, que é o traço preto, legal. E eu tenho aqui o raio do meu pincel. Ele está aqui como 20 pixels e controlado pela pressão. Então, se eu desmarcar isso aqui, ele não vai variar com a minha pressão. Eu tenho aqui a opacidade, ele chama de strength ou força no blender, mas isso aqui é a opacidade. Então, se eu controlar a opacidade com o pincel, se eu colocar, por exemplo, o jeito que estava aqui, 0,6, ele vai do 0 até o 0,6 o máximo. Se eu quiser aumentar, então, eu venho aqui do 0 até o 100%. Se eu não quiser variação, é só desabilitar isso aqui e daí a minha caneta não vai mais influenciar a opacidade. Control Z, desfaz. Então, se eu quiser aumentar o raio também, eu posso utilizar um atalho que é o F. Se eu pressiono F e só movo o meu pincel, eu aumento o raio. Enquanto a partida, eu também posso controlar a opacidade com Shift F. Então, Shift F, eu mudo essa opacidade. S. Na verdade, eu vou demonstrar daqui a pouquinho uma outra função para vocês. Mas, então, aqui eu pressiono Shift F e vou colocar a minha opacidade no máximo. F, eu vou reduzir aqui um pouquinho o meu pincel. E vou, agora, pressionar Delete ou X, tá? Perceba que eu estou no modo de desenho e eu pressionar X ou Delete no modo de desenho, eu apago o desenho atual. Eu não apago o objeto, tá? Se eu estiver no modo de objeto e eu pressionar X, eu apago o meu objeto desenho e não consigo mais desenhar sobre ele. Faço o Control Z aqui, eu vou entrar no modo de desenho e agora no modo de desenho eu apago o desenho atual. Se eu quiser animar alguma coisa, então, eu posso fazer uma bolinha, pressionar a seta para o lado e desenhar outra bolinha. E a gente vai ver aqui, então, a primeira coisa que é diferente do Krita. Além do Blender já trazer aqui o Anion Skin ligado, a gente vê aqui o frame anterior, o Blender funciona de uma forma invertida do Krita, tá? No Blender, se eu avanço um frame e desenho, ele cria um desenho vazio para mim. No Krita, ele acrescenta o desenho atual, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse meu desenho e vou mostrar como no Krita, como funciona no Krita. No Krita, ele funciona como se eu clicasse nesse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho em forma de bloquinho de neve, ele faz o seguinte, quando eu avanço um frame e desenho, o Blender acrescenta ao desenho atual. Vejam só, se eu clicar CTRL e botão do meio, eu faço zoom aqui na linha do tempo e agora eu acrescento desenhos ao desenho atual. Se eu quiser um novo desenho, então, é só manter isso aqui desmarcado, avanço e desenho. Ao fazer isso aqui e eu pressionar espaço, o Blender vai fazer play para mim, tá? E eu quero, por exemplo, que a minha animação vá até o frame em 20 apenas. Então, pressiono espaço e o Blender vai animar isso aqui para mim. A gente tem a possibilidade de selecionar esses keyframes aqui, clicando e arrastando, ou pressionando A. Se eu pressionar A duas vezes, eu desseleciono tudo, A uma vez seleciono, eu pressiono X e eu apago os keyframes. Se eu quiser, então, desenhar alguma coisa, eu posso usar a ferramenta de desenho, mas nós temos outras opções. Eu posso fazer linhas retas e para cada uma dessas ferramentas aqui de baixo, eu preciso pressionar Enter para confirmar, tá? Se eu quiser fazer um desenho poligonal, eu vou clicando aqui. Quando eu ficar satisfeito, eu pressiono Enter. Para fazer curvas, eu clico e arrasto. E depois eu movimento um ponto aqui para definir a extensão dessa curva. Pressiono Enter. Uma curva BZL, eu faço isso aqui, confirmo. Um retângulo, eu faço isso aqui. Se eu pressionar Shift, eu faço um quadrado, Enter para confirmar. E em círculo, eu posso fazer uma forma oval. Se eu pressionar Shift, eu faço um círculo, Enter para confirmar. Daí, nós temos também a possibilidade de vir aqui para a camada de preenchimento. Eu vou escolher aqui uma cor de preenchimento. E agora, eu vou escolher a ferramenta de preenchimento. Porque ao fazer isso aqui, eu estou com a cor de preenchimento, estou na camada de preenchimento. E se eu clico aqui, o Blender vai preencher essa camada. Então, olha só, ele está aqui preenchido. Só que eu tenho uma outra coisa. Se eu clicar aqui, o Blender vai preencher a minha tela. Ele vai preencher tudo que está visível. Se eu fizer um zoom out, olha só, o preenchimento vai até o limite da tela. Se eu faço aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Assim como se eu chegar bem pertinho aqui, olha só. Vou pressionar aqui para voltar. Eu vou dar um zoom e vou ver só um pedacinho desse quadrado e vou clicar aqui. O Blender vai preencher, só que eu estou enxergando. Então, essa aqui é uma particularidade da ferramenta de preenchimento. Nós temos a ferramenta de apagar. Então, eu posso escolher o modo de funcionamento dela. Se é dissolver, que ele vai só tirar a opacidade. Ou eu posso realmente apagar o objeto. Ou apagar tudo de uma vez. Então, ele é o modo de funcionamento da borracha. Eu posso pintar um desenho com cores diferentes. Então, se eu vier aqui e usar uma outra cor, olha só. Eu acrescento outras cores, como essa cor que está selecionada aqui. E agora, então, eu vou mostrar como a gente pode fazer algumas animações com o Blender. A gente ainda vai ver mais propriedades adiante, tá? Por exemplo, a propriedade da ferramenta, a gente também vê aqui, ó. Eu tenho aqui, ao selecionar a ferramenta de desenho, eu posso usar o estabilizador. Funciona igualzinho o Krita, tá? Muito semelhante ao Krita. E que daí ele vai suavizar o meu desenho. Eu vou selecionar uma ferramenta de linha. Eu vou prestar nada de linha. E agora eu consigo fazer traçados mais precisos. Eu também consigo, ao desligar o estabilizador, olha só uma propriedade do desenho. Se eu desenho aqui, ele vai tentar manter o mais fiel possível o traçado que eu fiz. Entretanto, aqui na opção pós-processamento, se eu ativar a suavização e aumentar o número de interações, por exemplo, eu vou aumentar isso aqui para vocês verem a diferença. Eu vou desenhar uma forma qualquer e quando eu soltar o meu mouse, olha só, ele vai tentar suavizar isso aqui. É um jeito dele tentar suavizar traços que a gente faz, tá? Vou tirar a opção de simplificação. E, então, a gente vai ver ele tentando suavizar o nosso traço aqui. Isso aqui pode ser útil, tá? Então, é uma propriedade que vocês podem utilizar. Ou, tá? O estabilizador, tem a opção de variação. Então, eu posso aumentar aqui algumas coisas. E, quando eu desenho, então, ele acrescenta essas variações. E, agora, então, eu vou mostrar um modo de animação aqui na nossa janela 3D. Eu vou fazer uma bolinha aqui, Cano, que é aquela coisa mais básica. Então, eu venho aqui na opção de linhas. Clico e seguro o Shift, que eu vou fazer uma bolinha. Vou confirmar. Vou usar uma cor de preenchimento. Vou mudar essa cor aqui para um vermelho, tá? Cada material, cada shader aqui, que a gente vai entrar em mais em detalhes. Ele tem propriedades de linha, que podem ser ativas ou desativadas. E de preenchimento. A gente também pode mudar essas linhas, por exemplo. Essa linha aqui, ela pode ser... Pontilhada, ou peito de quadrados. Eu vou manter em linha e vou usar uma cor de preenchimento. Na camada de preenchimento, eu vou pintar essa bolinha para ser uma bolinha vermelha. Agora, eu quero fazer essa bolinha aqui cá. E eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou entrar no modo de edição. Vou selecionar todos os pontos dessa bolinha. E ao selecionar todos os pontos, ele seleciona das duas camadas, tá? E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu estou aqui no frame 1. Eu vou lá para o frame 10. E vou selecionar mover aqui para baixo. Ao fazer isso, o Blender já criou uma pose lá embaixo e uma aqui em cima. E agora, eu quero que a minha pose final seja uma cópia dessa pose. Então, eu venho aqui. Vou selecionar esses frames, esse desenho. Vou pressionar Shift D para duplicar. E vou arrastar esse frame para cá. Porque agora, eu tenho aqui no frame 1 a bolinha lá em cima. Aqui embaixo, no frame 10, a bolinha lá embaixo. E no frame 20, a bolinha lá em cima de novo. Se eu pressionar Play, a gente tem isso aqui. No Krita, se a gente quiser animar isso aqui, agora a gente teria que vir aqui, por exemplo, no frame 2. E trazer um pouquinho para baixo. Vai no frame 3. E traz mais um pouquinho no frame 4. E assim por diante, até chegar lá no frame 10. No Blender também dá para fazer isso. Sem problema. Só que a gente tem outras formas de trabalhar. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. E vou pedir agora para o Blender fazer uma interpolação para a gente. Então, o que eu quero pedir para o Blender é que ele calcule os frames intermediários entre esse desenho e esse aqui. Então, para isso, eu coloco a minha linha do tempo entre os desenhos que eu quero que ele calcule. E aqui no Edit Mode, eu tenho a seção Interpolate. Que eu vou escolher aqui, para fazer a interpolação da sequência. Eu vou primeiro marcar essa opção aqui também, que eu quero que todas as camadas, ou seja, a camada de linhas e preenchimento, sejam calculadas. Caso contrário, olha só, ele só vai calcular da minha camada atual. Ele só vai calcular da linha e não vai calcular o preenchimento. Então, eu vou fazer um Ctrl Z aqui. E venho aqui e vou marcar todas as camadas. E vou pedir para ele interpolar a sequência. O Interpolate, ele não faz a sequência de todos os frames. Ele vai calcular somente esse frame. Então, eu vou colocar a sequência e vejam o que o Blender faz. Ele vai aqui calcular essa bolinha ficando. E vocês podem ver que agora os frames interpolados, eles ficam aqui em azul. Eu posso fazer a mesma coisa aqui para cima. Agora, quando eu dou Play, o que a gente vê é essa bolinha subindo e descendo. Só que essa animação está horrível. Ela está horrível porque a interpolação está linear. Então, se eu quiser remover uma interpolação, eu venho aqui e remove breakdowns. Faço a mesma coisa aqui. Remove breakdowns. Porque agora eu quero que essa interpolação, ela não seja linear. Ela seja em curva. A gente pode fazer isso ao escolher o tipo da interpolação. Eu não quero que seja linear. Eu posso escolher um tipo pré-definido aqui, como o quadrático, por exemplo. Isso aqui vai ser... já vai funcionar para a gente. E eu posso, depois do quadrático, escolher se ele vai acelerar, desacelerar, se ele vai acelerar e desacelerar. Então, o aceleração é isso aqui. Desaceleração é is out. Aceleração e desaceleração é isso aqui. Então, eu quero que ele acelere. Ele comece devagar e chegue no máximo da velocidade aqui. Então, o que eu coloco em quadrático e aceleração, quando eu coloco para animar a sequência, ele vai agora, olha só. Ele vai, se eu der play, ele vai cair com um espaçamento diferente. A gente está aqui usando o timing de 10 frames, o spacing dessa forma. Agora aqui eu faço quase a mesma coisa, eu só mudo de aceleração para desaceleração. E agora, quando eu pressiono play, a gente tem essa bolinha já quicando, de uma forma bem mais satisfatória. Acontece que a gente não está fazendo ela amassar e esticar. E a gente pode fazer isso. E para fazer isso, então, eu vou precisar dar mais informações para o Blender. Porque o Blender, por mais bacana que seja, é um programinha meio burro. Se eu chegar aqui e pedir, por exemplo, para amassar essa forma, então, se eu vier aqui na ferramenta de escala e achatar ela no eixo Z e esticar aqui no eixo X, Se eu pedir agora para o Blender fazer essa interpolação, o que vai acontecer é que a interpolação vai ficar horrorosa. A bolinha vai amassar antes de se encontrar no chão. Então, a gente já vai ver aqui, então, uma característica da animação vetorial. A gente precisa oferecer para o software mais dados, mais informações, para que a gente controle melhor o resultado estético. Então, o nosso papel, como animadoras e animadores na técnica digital, a gente vai precisar criar mais poses de contato, mais poses-chave, para que o software precise fazer menos deduções ou inferências a respeito da forma a ser obtido. Então, vou fazer o CTRL Z aqui e demonstrar. Como que eu dou mais informações? O Blender sabe agora que ele vai ter que se amassar aqui. Eu só vou dizer, então, no frame 9, onde que ele tem que estar. Então, eu vou trazer essa bolinha para baixo aqui e vou usar a escala que eu quero esticar ela aqui no eixo Z. Eu vou trazer ela um pouquinho para cá. Então, essa bolinha vai se esticar, vai amassar aqui. E no frame 11, eu vou duplicar esse frame aqui, trazer ele para cá. No frame 11, eu vou só trazer ele para cima um pouquinho, que vai indicar o impacto. Ao trazer para cima, a gente, ao fazer isso aqui, vou colocar o frame anterior ao impacto exatamente no contato. E o posterior destacado, a gente aumenta a sensação de elasticidade. Agora, ao pressionar play, o Blender já vai ter mais dados. E eu posso agora criar essa interpolação aqui. Eu vou colocar o is in aqui e o is out aqui. Quando eu pressiono play, a gente já tem. Aqui eu posso voltar, inclusive, para a forma de desenho, para a gente ver isso aqui acontecer. A gente já tem a nossa interpolação ocorrendo de uma maneira automática, quase semi-automática. Em que a gente define apenas alguns pontos de controle e o Blender preenche o resto para a gente. Isso aqui, então, é uma forma de animação vetorial. E agora, a gente vai ver um outro tipo de animação vetorial. Incrementando aqui a nossa cena. Eu vou criar uma cauda. Eu vou criar um outro desenho. Então, nós temos um objeto do tipo stroke aqui. Eu vou entrar no modo de objeto. E vou adicionar um novo objeto do Grys Pencil. Vai ser uma nova linha. E esse aqui, eu vou chamá-lo de bolinha. E esse aqui, eu vou chamá-lo de cauda. Porque esse objeto, eu vou entrar no modo de desenho dele agora. E vou selecionar X para apagar esse fome de papel. Eu vou desenhar uma cauda aqui. Eu vou usar a ferramenta Desier. Na linha, eu vou colher aqui o material da linha. Vou trazê-lo para cá. E fazer aqui também. E agora, eu vou usar a ferramenta de preenchimento. Eu já tenho aqui esse Solid Fill. E vou preencher aqui na camada de cores. E vou preencher essa parte de cá. Agora, aqui com o meu objeto cauda, eu não vou animar ele quadro a quadro do jeito que eu fiz. Eu vou animá-lo indiretamente. Eu vou criar um outro objeto. Eu vou deformar esse objeto. E por tabela, eu vou deformar essa cauda. E isso vai funcionar da seguinte forma. Eu vou entrar no modo de objeto. Eu vou pressionar Shift A. E vou acrescentar um outro tipo de objeto chamado Let's. Objeto Let's é um objeto cúbico. Sim. E ele vai funcionar da seguinte forma. Eu vou atribuir esse objeto a esse aqui. De modo que, quando eu mexer nesse aqui, eu vou transformar esse aqui. A gente já vai ver em seguida como isso aqui funciona, porque eu sei que está meio abstrato. Eu vou pressionar G e mover aqui esse Let's. Para ele ficar ao redor aqui do meu desenho. Eu vou pressionar S e X para esticar ele. G e X. Eu vou deixar aqui com que o meu Let's fique em volta do meu desenho. Quando eu já tiver isso aqui definido, eu quero fazer algumas subdivisões do meu Let's. Porque o Let's é um objeto que não é renderizável. A única função dele é modificar outros objetos. Então, agora que eu sei que ele está corretamente posicionado, eu vou fazer algumas divisões aqui. E eu quero que ele seja assim, um objeto plano com essas divisões aqui. Então, nós temos aqui sete divisões no eixo U, uma divisão no eixo V e duas no eixo W. A gente poderia ter mais aqui. O V e W é porque são outras letras apenas. São três dimensões para o objeto Let's. Como X e Y já tinham sido utilizados, utilizaram o V e W para as dimensões do Let's. Então, agora que eu tenho esse objeto aqui, eu vou fazer com que esse objeto seja modificado por esse. Modificado significa modificadores. Então, eu seleciono a cauda, venho aqui na seção Modificadores e vou adicionar um modificador chamado Let's. Que vai utilizar esse objeto. Eu posso, inclusive, clicar no conta-gotas e selecionar o objeto que eu quero. Porque, vejam só. Se agora eu seleciono o meu Let's e entro no Edit Mode dele, eu vou conseguir, ao mover os pontos do Let's, seu movimento. E deformo essa cauda. Só que eu não consigo fazer isso aqui diretamente. Eu não vou conseguir animar só esses pontos do Let's. Então, eu vou criar um terceiro elemento aqui, que vai ser um osso, um bone, uma armadura. E isso aqui, então, no Object Mode, eu vou adicionar Shift A e vou criar uma armação ou armadura. E vou criar um osso. Eu vou posicionar esse osso aqui. Eu vou entrar no Edit Mode desse osso. Eu vou trazer a base do osso para o lado e a ponta do osso para o outro lado. Eu quero que ele fique alinhado aqui no meu Let's. Tá? E agora eu vou clicar com o meu botão direito sobre o meu osso. Eu vou pedir para dividi-lo. Nessa caixinha aqui que aparece, eu vou pedir para subdividir três vezes. Essa caixinha só aparece uma vez, tá? Assim que eu crio o meu objeto. E agora eu quero fazer com que esse objeto aqui, que é a Armature, que ele tem essa função aqui, olha. Ele tem esses ossos, porque eles funcionam de uma cadeia hierárquica, do modo que esse osso aqui, ou esse bone aqui, ele é filho desse, que é filho desse, que é filho desse. E a ordem hierárquica faz com que, na cinemática direta, que é o modo como funcionam os bones normalmente. A gente vai ver depois como que é a cinemática inversa. O bone, que é o primeiro da cadeia, que é esse aqui, ele movimenta todos os filhos ou filhas. O segundo vai movimentar para lá e vice-versa. Assim por diante. Então, agora, com esse tipo de funcionamento aqui, eu vou ligar o létice. Eu vou ligar o létice a esse objeto e esse objeto aqui já está filho do létice. Então, agora, seleciono o létice e vou shift, pressionar aqui sobre a Armature. E vou pressionar Ctrl P, que é a função para criar uma relação de deformação entre a Armature e o meu létice. Ao confirmar isso aqui, vamos ver se já vai dar certo, ainda não deu. Eu preciso agora selecionar o létice e vir aqui e marcar essa opção chamada Bone Engelops. Porque agora, se eu selecionar um bone, olha só o que acontece. Ao girar o bone, ele gira o létice, que por sua vez gira a cauda. E isso aqui é legal, porque isso aqui é um rig que a gente está fazendo, tá? Agora eu vou fazer esse rig seguir a minha bolinha. Eu posso, inclusive, ocultar agora o létice, tá? Para fazer isso, eu posso clicar no bolinho aqui, ou posso selecioná-lo, selecionar H de Hide. Alt, H, desoculto, tá? H oculto e Alt, H, desoculto. E agora, eu quero fazer, então, com que essa cauda siga a bolinha. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou agora selecionar esse bone aqui e vou mudar a minha visão aqui, digo, Spence, para Dope Sheet, que eu vou animar a minha cauda. Eu vou pressionar. E para salvar um keyframe desse osso, desse bone, eu vou salvar a posição e a rotação. E vou ligar aqui embaixo, agora, esse botãozinho aqui, que, uma vez que eu já salvei o meu primeiro keyframe, ele vai salvar o restante agora com o keyframe automático. Então, eu vou avançar um quadro, eu vou, inclusive, vir até aqui e vou trazer a cauda aqui para baixo. Eu vou pressionar G e Z e vou girá-lo para cá um pouquinho. E o Blender, ele vai fazer a interpolação disso aqui para a gente. Eu só vou precisar ajustar algumas coisas. Olha só. Então, eu faço a primeira parte aqui e eu posiciono esse bone novamente e eu vou trazê-lo aqui para cima. Agora, eu vou duplicar esse primeiro keyframe, que eu fico lá em cima. Eu vou só reposicionar isso aqui, porque o Blender, ele vai ajustar essa posição aqui. Então, ele já fez aqui essa primeira deformação e agora eu vou mexer no bone seguinte. Eu vou chegar nesse primeiro bone aqui. Vou salvar também aqui. Agora, eu vou salvar só a rotação. E vou, inclusive, eu vou salvar todos aqui agora. E agora, eu venho aqui e vou modificar esses outros. Vou fazer ele dar uma chicoteada aqui. Eu vou copiar esse aqui tudo, duplicar novamente, para que ele mantenha lá a rotação de todos. Então, eu venho aqui, ao selecionar todos os bones, eu seleciono tudo e venho para cá. E vamos supor que eu estou satisfeito, tá? Isso aqui é só para demonstrar que agora o Blender, ele vai interpolar automaticamente esses bones. e isso aqui vai levar para o desenho, aquele desenho que é estático, a gente não criou mais de uma versão do desenho. Ele vai levar para o desenho essas transformações. Claro que isso aqui ainda precisa ser muito mais bem ajustado, né? Isso aqui não está legal. Acho que isso aqui melhorou um pouquinho, mas eu posso modificar isso aqui à medida que eu achar necessário, tá? Então, a minha intenção aqui não é fazer uma ótima animação, é fazer apenas uma demonstração de como a gente consegue modificar e criar animações vetoriais no Blender, tá? Eu espero que isso aqui tenha sido compreensível e útil para vocês, tá? Nas próximas aulas, a gente vai avançar nesses tópicos, tá? Para fazer animações mais complexas que envolvam tanto a animação quadro a quadro no Blender, quanto as animações de interpolação puramente vetoriais, tá? Certo? Então, caso haja alguma dúvida, por favor, não hesitem de me inscrever lá no fórum. A gente vai avançar nisso aqui para ver as várias possibilidades que a animação vetorial no Blender nos permite, tá bem? Então, obrigado, pessoal, e até a próxima aula.